Estamos de volta com o Cidade, para você ficar sabendo o seguinte, no Brasil é lei. Empresa com pelo menos sete funcionários deve contratar jovens aprendizes. Para quem tem menos de 18 anos, é uma chance de dar os primeiros passos no mercado de trabalho. E dependendo do desempenho, é a oportunidade de ser efetivado. Veja na reportagem de Alan Garcia. Esse está sendo o primeiro contato de Tainan com o mercado de trabalho. O adolescente de 14 anos faz parte do jovem aprendiz neste shopping em Maceió. Uma rotina que mudou a vida dele nesses últimos três meses. É uma experiência a mais lá na frente, querendo ou não, no currículo vai ser uma coisa boa. O emprego é o melhor sonho de qualquer pessoa hoje em dia. E é isso, um carrinho próprio, uma moto, e é isso. Poder viajar sem se preocupar, e é isso. Para ser um jovem aprendiz, como Tainan, tem que ter no mínimo 14 anos e no máximo 24. É preciso estar matriculado e frequentando a escola, ou já ter concluído o ensino fundamental ou médio. A cota de aprendizes é de 5 a 15% do número de trabalhadores da empresa. Vera é a responsável pelos contratos de funcionários. No olhar dela, sempre vale a pena efetivar o jovem que cresceu na empresa. Quando a gente vê ele se desenvolvendo, aí que nós ficamos alegres, né, contentes com o desenvolvimento dele. Muito bom para a empresa e bom também para o jovem, né, tanto profissional como a vida pessoal. Já Adson foi chamado para trabalhar na função de auxiliar administrativo, depois de passar dois anos como jovem aprendiz. Experiências que podem fazer dele um administrador de empresas, quem sabe até de um shopping. Eles propõem para a gente muito aprendizado do dia a dia, desde lidar com pessoas, desde vivência de vida mesmo, desde cedo a importância de ser responsável, ainda mais numa empresa grande dessa como o shopping, né. Muita importância é o programa.